Música Oiê pessoal, tudo bom com vocês? Oi gente, tudo bem? E hoje eu estou aqui mais uma vez com o Robson, que vocês já conhecem e me acompanham Sabe que o Robson é o meu cabeleireiro, meu hair stylist, meu maquiador, meu design de sobrancelha, é tudo né? Multiuso, então eu sempre falo, a mulher que tem o Robson na vida, tá feita né? Cabelo, maquiagem, sobrancelha... Ah não, isso é verdade, eu assino embaixo Então hoje eu trouxe aqui o Robson, né, eu convidei ele, pra gente responder algumas dúvidas que vocês tiveram Logo após que eu fiz uma coloração, né, desde que eu fiquei com o cabelo mais loiro, né Agora já cresceu um pouquinho, mas acabou que deu aquela confusão de final de ano E eu não consegui gravar esse vídeo com o Robson, porque eu sou uma pessoa muito ocupada É muito difícil, muito requisitado Mas enfim, então aí vocês mandaram perguntinhas sobre dúvidas, né, cuidados, enfim, sobre essa mudança A senhora decidiu ficar loira assim, graças ao Robson, né E então eu vou responder essa perguntinha, se você quer saber e tirar todas as suas dúvidas, né Como profissional é ótimo, né, não tem coisa melhor Então é só que você assiste no vídeo A primeira pergunta é da Aninha E ela perguntou Olá, Bia, demorou muito para chegar no tom que você queria? Beijos, vida Um beijo Então, e aí? Na primeira vez que a gente fez a cor, ela não ficou tão loira porque tinha... tava bem diferente o cabelo Ela tava bem marcada e tal Na segunda vez eu acho que já chegou no tom que ela queria já Só que aí ultimamente ela usa um matizador que tira mais o amarelado do cabelo Porque por mais que você faça o cabelo platinado e tal Você tem banho de praia, banho de piscina, tem sol, tem tudo isso O próprio banho... A própria água normal da torneira já despigmenta um pouco aquele cinza do cabelo Então ela usa um matizador, não sei quantas vezes você tá usando É, geralmente eu procuro usar, assim, uma vez por semana ou a cada 15 dias É, porque esses trunks ressecam bastante o cabelo, então é importante que você use mais hidrate o cabelo Pra que ele não fique... É... Aquele loiro, parece um gato, não é coisa assim Exatamente Então ela... na segunda vez o tom já chegou bacana, ela já gostou, já ficou bem loira É Mas aí ela usa um matizador pra manter o acinzentado do cabelo, que é o que fica bacana, né? É, então, aí eu decidi ficar mais loira, assim, mas esse não é já, meu Deus, eu sempre... eu queria esse tom desejado Ficou esse tom e eu me apaixonei, entendeu? Não foi uma coisa, nossa, esse é o tom Ela só me deu uma... uma... Ela trouxe uma cola, né? De uma foto... É, uma inspiração, né? É uma inspiração, né? É uma inspiração, e aí a gente... eu fiz o cabelo e aí... É... Eu acho que ela curtiu, né? Ai, eu amei, gente, eu amei, amei, amei A próxima pergunta é da One de Madri, e ela perguntou Oi, Bia, por que você decidiu clarecer os cabelos? E você sentiu muita diferença? Então, eu decidi, porque eu comecei a viciar, né? Quando a gente faz aquele negócio do loiro O loiro parece que é uma doença, é um vício Porque você faz um pouquinho, você já quer mais Cada dia você... ai, meu Deus, meu cabelo tá escuro É... E quando você olha, você tá completamente loira E eu senti, deu bastante diferença, né? Porque o meu cabelo, ele é... o seu é que toma Mas o seu é que toma O meu cabelo é... é preto É preto, é isso Mas agora ele tá com outra cor que eu clareei E depois eu escureci de novo E aí saiu o pigmento preto e... Ele tá meio a caju, sabe? Tenebrosa E depois eu cresci de novo E o meu, ele é castanho médio, né? É, castanho médio Então, deu diferença assim Desde a primeira vez que eu vim aqui com o Robson Deu total diferença Mas das últimas vezes foi só clareando, sabe? Mas eu senti bastante diferença, mas eu adorei Foi só no primeiro dia, aquele baque Nossa, tô loira, meu Deus, não é? Mas logo depois eu já me acostumei Então, assim, deu diferença, mas não foi aquele Nossa, meu Deus, como se eu tivesse... Tô surtada, quer ficar morena de novo É, não, nada disso Foi uma mudança, mas eu não me assisti muito, não É da Honey, LED, acho que é isso E ela falou De quanto tempo é bom retocar a cor? E você prefere o olho ou o moreno? Beijo, te adoro Um beijo E aí? Fala quanto é bom É... você vê que a raiz dela tá o quê? Dois dedos e meio, três dedos Eu acho que o retoque tá a partir do que você quer Às vezes tem cliente, sei lá, tem pessoas que Chega a um centímetro de raiz Tô desesperada, preciso retocar Tem pessoas que conseguem ficar por mais tempo Pra retocar a raiz Então eu acho que o... O tempo de retoque quem decide Na maioria das vezes é você mesmo É, e também... Então se você tá se sentindo confortável Com a sua raiz escura Que é tendência a bastante tempo E não fica aquela coisa Ai, minha raiz tá imensa, gigante, tá feio Não, você vê que a raiz dela tá grande Mas o cabelo continua com efeito bacana Ela continua moderna É, eu tô vendo, é Então não tem essa de Quanto tempo a gente tem que retocar a raiz? Eu acho que depende de cada pessoa Você se sente confortável com a raiz longa, escura A sua raiz natural? Ok Um se sente confortável Vai ter que retocar a raiz Geralmente as pessoas retocam os três em três meses É, eu costumo retocar mais ou menos nesse tempo Três meses, às vezes passa um pouquinho mais Mas que nem, eu tô super gostando Por quê? Porque tipo, é luz Então acaba que o meu cabelo Ele tem uns escuros bastante aqui no meio Claro, nas pontas tem mais loiro Mas ele tem um escuro E como a minha sobrancelha é escura Então ela é... É então, e é legal deixar um pouco a raiz O Robson da última vez Deixou a raiz um pouquinho mais escura Né, não tirou totalmente Não deixou totalmente loira Deixou aquele fundo escuro E o que é legal Isso é uma dica pra quem tem cabelo escuro É, e até porque quando você faz Quando você fica muito loira Tipo, sem nada do seu fundo natural Da sua cor natural Você fica mais neurógica Tipo, aparece muito mais rápido É Tipo, 15 dias sua raiz já tá lá Então acho que é reflexo E luzes e californianas e afins Eu acho que são mais práticos pro seu dia a dia É As vezes a mulher é muito ocupada E não tem esse tempo de estar no salão todo o tempo E se cresce não tem problema Fica ok Tipo, parece que foi de propósito, não é? Foi de propósito, exatamente Então vamos pra próxima pergunta E é da Van Romualdo É, Van Romualdo A pergunta Qual é a maior preocupação para quem tem cabelos loiros? Manda um beijo E aí? Van A maior preocupação é o ressecamento do cabelo Não tem como não ressecar o fio O descolorante ele tira tudo que tem lá dentro do cabelo E se você não repõe cauterizações, hidratações O cabelo começa a ficar bucha, 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 seco, seco, seco Palha, né? Palha e uma hora ele não vai resistir Então assim, descolore o fio, hidrata o fio Tirou o pigmento e massa de dentro do fio Tenda repor com cauterizações Cauterizações não é progressiva da gente É cauterizações São produtos específicos para repor a massa que o cabelo perde E com descolorante Então assim, fez a descoloração, trata do fio para que ele não fique... É, eu sempre pensei que cauterizações tinha alguma coisa a ver com alisamento Então, é porque na verdade tem muitos cabeleireiros que eles não falam Ah, vamos fazer uma cauterizações no seu cabelo Aí você sai com o cabelo liso Só que ele não fez uma cauterizações Ele fez uma progressiva, uma selagem Alguma coisa que camuflasse o ressecado do fio Só que o problema é quando você faz isso O produto de progressiva, ele entra no fio Sela aquela cutícula e ele fica lá dentro fazendo nada Quando você repõe com cauterizações com produtos específicos para o cabelo loiro O que o cabelo perdeu, o seu cabelo vai sempre estar se renovando E quando você faz a progressiva em cima do fio que está loiro Sela e não entra nada lá dentro Então assim, uma hora vai quebrar o cabelo Vai danificar mais ainda esse fio É, mas eu acho que é realmente o que o Robson falou O loiro, o que mais assim choca quando uma pessoa fica loira É o tanto que o cabelo resseca Ainda mais se o cabelo é fino, é muito fino, né? É fino, é fininho dela Então, então ele resseca mesmo Só que o que eu faço? Eu fiz aqui coloração, na próxima lavagem, hidratação E vou fazer, não tenho que fazer duas vezes por semana Uma vez por semana E uma hidratação potente, sabe? Para o cabelo aguentar, porque realmente não aguenta Sabe aquela coisa de sempre levar água pro fio? Uma vez eu falei isso pra cliente E ela fez assim Ah, eu coloquei hidratante de pele no meu cabelo Oi? Não faz só isso Gente, levar água pro fio é levar os nutrientes que o cabelo perdeu Porque quando você descolora o fio Ele perde todos os nutrientes que estão ali dentro e resseca Então você tem que repor ele, mas não com hidratante de pele É, tem hidratante, né gente? É só você ir lá Compre hidratante para cabelo, não para pele Isso A próxima pergunta é da Tama Correia E ela perguntou Bia, o loiro não resseca muito os fios? Qual é a dica pra manter os seus cabelos tão sedosos como o seu? Manda um beijinho, você é a minha blogueira preferida E me responda, por favor, um beijo Estamos te respondendo agora O que é o nome dela? É Tama Tama É... Essa resposta, essa pergunta a gente já respondeu anteriormente É Que é aquela coisa, o fio resseca e você tem que hidratar, não adianta Sem hidratação o fio continua seco, seco, seco E outra coisa, você faz a descoloração Não vai achando que, ai, o cabelo é sempre maravilhoso sem esculpa Então você tá achando que você fez o reflexo no cabelo e o cabelo tá maravilhoso Sai toda diva do salão Mas no seu dia a dia, você tem que lavar, hidratar e secar esse fio Porque não adianta, o fio loiro, ele já, ele deixa as cutículas do cabelo muito abertas Então, tenta selar essa cutícula não com progressiva Com cauterização, com hidratação, com fluidos reparadores de ponta E sempre dá uma secada, uma modelada, porque natural nem muito chucha, gente É, a não ser que a pessoa tenha cabelo natural, né E já seja um cabelo divo Divo, naturalmente moiro, sem nada Aí ok, mas geralmente, se ele passa por um processo de descoloração, ele vai ressecar e você vai ter que hidratar ele E é isso mesmo que eu faço, pra vocês me veem no vídeo, o cabelo bonitão, o cabelo de brilho, né Às vezes eu venho aqui com o Robson, Robson faz pra mim, né E aí ó, que nem agora, o cabelo feito por ele E aí vocês estão vendo aquele cabelo capa de revista, né Capa de... Mas não é assim quando a gente acorda, no dia a dia Mas eu procuro cuidar Procuro sempre que eu for fazer alguma coisa Que eu for sair, deixar o cabelo escovar Assim, fazer alguma coisinha Eu não uso chapinha, só o secador, dar a mão modelada com a escova e... Ah, outra coisa, protetores térmicos também são bem importantes pra esse caso de... Aliás, pra qualquer caso, qualquer cabelo, protetores térmicos Você usa chapinha, secador, blá 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 Então qualquer coisa que você vai usar quente no seu fio, no seu cabelo, você tem que usar um protetor térmico É que nem a nossa pele, a gente vai se expor ao sol, é uma temperatura diferente da sua... quando você está na sua casa A própria luz, ela prejudica isso Ela agride, ela agride a pele Então a gente tem que proteger sim A mesma coisa com a pele, que a gente vai sair na rocha de pássaro de dor de 60, com o cabelo também Qualquer ação que a gente esquentar, não é o cabelo, tem que passar pro seu perno